Não temos? Não sabemos, não é? Vamos ver então. Ah, estão 353 meninos a ver. Então, foda-se, está aqui no carregador que eu nem tenho cenas, quer dizer, tenho o iMac para fazer lives, mas tem que ser assim uma cena rápida aqui no Telemon. Então vamos lá preparar esta merda. Senão eu pego mesmo assim na mão, que se foda. É mesmo assim, ah. Puta que pariu. Calma que não é o ninho de pássaro, é aqui. Ah, está aqui o elefante, ele quer falar com vocês. Oh, ninho de pássaro. Está tudo. As tuas namoradas estão boas. Estão com o cozinho aí a dar. Então isto é assim. Ah, isto não é para os clipes da tua. Também aqueles que só gostam de falar dos outros. Não são ninguém e gostam de falar dos outros, é isso. Clipes da tua também. Esses são otários. Ora, muito bem, isto é assim. Vou dar a minha opinião então hoje aqui sobre o ninho de pássaro e as suas namoradas. O Legend Pizza e a Salsicha Gorda. Então o que é que se passa aqui? Eu nunca fui destas polémicas porque eu nem gosto deste mundo do YouTube. Não gosto das pessoas deste mundo do YouTube deste pessoal mais racha. Porque aqueles que estavam na ericeira eram altamente. Conheci os pessoal altamente. Mas estes parolos é um bocado assim, realmente. Gostam muito de falar dos outros. Criam merdas e merdas e merdas de conteúdo. Merda. É verdade. A verdade é esta. E depois vêm falar dos outros. Então é assim. Ganhar dinheiro ou ganhar views a falar dos outros não é para mim. Mas desta vez teve que ser. Porque então houve o assalto à minha casa. E há logo que especular. Que é fake. Se fosse fake não era crime nenhum. Mas não é. Infelizmente não é. Esse vídeo não é. Mas se fosse também não era crime nenhum. Fiz alguns vídeos fake que fiz. Mas fui o gajo aqui na comunidade do YouTube português que mais arriscou. Já levei facadas. Já andei à porrada. Tenho muitos vídeos agressivos que não pude postar. Que andámos à porrada. Mas isso aqui não se trata disso. Fiz muitos vídeos agressivos. Arrisquei muito. Dei muito à comunidade do YouTube português. A caçar hospedófilos. Serviço público. Expo tudo na internet. A arriscar porque eles podiam fazer queixas e etc. Mas não é para isso que estamos aqui. Estamos aqui para avaliar então o menino. Já que ele não avalia a mim. Vou avaliá-lo. Não é. O ninho de pássaro. E as suas namoradas. Mais uma vez vou dizer aqui o nome dele. Vocês podem não saber. Legend Pizza. E a salsicha gorda. Então isto é assim. E esse senhor. Gemizinho. Gemizinho. Esse senhor que não sabe dizer nada. Essa é a primeira. É verdade. E eu não conseguia estar a ouvir o gajo a falar mais do que 10 segundos. Não conseguia. Estou aqui. Eu vou libertar. Vocês gostam, gostam. Não gostam, não gostam. Estou-me a cagar. A verdade é esta. Porque para mim eu não resolvia isto desta forma. Eu ia lá a casa. E era pima na marmita. É assim que eu resolvi as coisas. Foi assim que eu fui criado. As coisas é a homem. Não é trás de um ecrã. Mas infelizmente. Já sei que os meninos depois vão fazer queixinhas, etc. E são muito meninas. Não é? Então não se pode. Tem que ser através do ecrã. E também a minha família não quer que eu faça isso. Eu se fosse sozinho já tinha perdido a cabeça. Já tinha arrebentado com ele. Mas pronto. Isto é assim. Por que é que eu me passei? Houve então esse vídeo do assalto. E o senhor fez uma live, como ele gosta, a reagir ao conteúdo dos outros. Porque não tem o conteúdo próprio. Eu quero dizer que tem, mas é um conteúdo nada especial. É bem produzido, mas não é nada especial. E então foi reagir. Claro. Vou reagir. Vou reagir. Vou reagir. E mandaram-me uma cena, por acaso, uma parte, que estava o meu filho a chorar na cama. Quem tem filhos sabe como é que é. Um filho a chorar na cama. Tu a ver se o teu filho chorar. Claro que é uma emoção do caralho, não é? Vão lá a casa, fodem-te as merdas. Ainda por cima, o teu filho está a chorar. E claro, se ficas naquela, foda-se. Que sensação do caralho. Quem é pai percebe. E esse menino gozou-o a dizer Ah, o filho ainda é melhorar tudo que o pai. Eu não sei o que. Tipo, especular que também é fake. Não sei o que. É assim, comigo. Eu aguento-o-me cagar. Agora, quando metem o meu filho ou a minha esposa ao barulho ou até o meu pai, aí é para matar logo. É para foder. E então... Pessoal, isto é assim. E esse senhor teve muito baixo. Teve muito baixo ao falar do meu filho. E então é claro que eu o ameacei. E não é ameaçar. Quando ameaça, não é para ameaçar. Quem me conhece desde miúdo sabe como é que é. Eu não ameaço. Eu faço. Eu vou e faço. Só não fiz porque eles começam logo as queixinhas. Lá o Legend of Pisa e o Saldo Sicha e o Nino de Pássaro. E pá, é fudido. Mas, um dia, eu vou-me cruzar com eles e a um lado. Não vou lá porque depois, lá está. Fui lá. Agora, vou-me cruzar com eles em qualquer lado. Por acaso, não é? Por acaso, vou-me cruzar com eles em qualquer lado. E aí, vou querer que ele me diga tudo na minha puta da minha cara. Sim, na minha puta da minha cara. Sim, aqui. Vou querer que ele me diga tudo. O que está a dizer nas livezinhas dele, na minha cara, é que gosto com o meu filho, na minha cara. Porque aí, ele depois vai falar com vocês na live assim. Eita, cheio de bebida, uma live. Bom, vocês perceberam, não é? É assim que ele vai falar. Se me disser tudo, pessoalmente, o que disse nas lives, é assim que ele vai falar. Porque isto, para mim, é uma pura palhaçada. Este pessoal da internet é uma pura palhaçada. É tudo atrás dos ecrãs. Os homens resolvem. Marcas comigo, vamos. Andámos à pera e logo viemos então. É assim, posso levar, posso dar. É assim que resolvem os homens as coisas. Não é atrás de um ecrã a falar mal. Estou a falar mal. Estou a acusar com aquele, a insultar aquele. Não. Não é assim. É pessoalmente e ponto final. Portanto, tu ao ninho de pássaro. Isto é assim. Podes falar mal. Podes dizer o que tu quiseres, que eu estou uma cagada. Percebes? Eu tenho a minha vida, tenho a minha família. Cada vez alcançam mais coisas. Vais ter que levar comigo no YouTube por mais 40 anos. Olha, é bom para ti. Mais 40, que eu penso, pelo menos, tenho 28, penso, pelo menos, vou durar mais 40 anos. Não, enquanto houver YouTube, vocês vão ter que levar comigo. Gostam, gostam, não gostem. Isto é uma cena. Vídeos fake não é crime nenhum. Se eu não gosto de um conteúdo, por exemplo, estou a ver um conteúdo que não gosto. Eu saio. Não vou para lá comentar. É, fora, se comenta um domingo. Não. Saio, vou ver outro. É muito simples quanto isso. Por acaso, não assisto YouTube quase. Mas é isso. Era o que eu fazia. Por exemplo, não gosto. Saio. Não vou para lá comentar. Força. Porquê? Porque eu sou feliz. Tenho a minha vida. Eu estou feliz. Cada vez estou a alcançar mais coisas. No domingo vai sair o vídeo da minha grande conquista. O pessoal gosta de mim. Isto é para vocês, do fundo do coração. O que vai sair no domingo. A grande conquista. O sonho que eu tenho e da minha esposa foi concretizado. Estamos ainda estupefactos. E pronto. Isso é que interessa. Agora estes gais. Estes conas de sabão que... Ah, aprendi esta expressão há bocado. Há bocado, não é? Mandaram-me conas de sabão que eu nem sabia. Para mim é uns grandes mariconsos. Uns grandes paneleiritos. Isso é que é. Mas pronto. É assim, pessoal. Essas merdas para mim... Podem dar o jeito que quiserem. É fácil. Eu vou ao YouTube. Tem uma parte que diz assim. Comunidade. Palavras bloqueadas. Fake. Otário. Burro. Não me aparece nada. Nem as vejo. Vocês estão ali a esforçar-se para comentar. Igual ali. Então é assim, pessoal. Isto é muito, 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 muito simples. Estão-me a cagar. Para o que vão dizer. Se vão gostar desta live. Se não vão. Se vão gostar do que eu disse no Instagram. Se não vão. Estão-me a cagar. Quem quer ver. Quem não quer, não vê. Não obrigo ninguém. O YouTube é uma plataforma de entretenimento. Nem 3% dos meus vídeos foram fakes. Dei muito conteúdo bom aqui ao YouTube. E vou continuar a dar. Portanto, quem quiser ver, vê. Quem não quiser, não vê. Quem quiser subscrever, subscreve. Quem não quiser, não subscreve. Quem me quiser seguir, segue. Quem não quiser, não me segue. Não é por causa disso que vou estar aqui agora. Só vim aqui para dar a opinião sobre o Ninho de Pássaro e as suas namoradas. Que para mim são uns mariquinhas. São umas meninas. Só falam dos outros. Nem falar sabe. Ainda por cima. Que quando fui da outra vez lá. Eu ia para lhes acertar. Ia. Já estava no portão para lhes acertar. Quando a minha esposa estava-me sempre a pedir para eu acalmar, acalmar, acalmar. E pronto. Lá veio o menino e tal. Esticar na mão. O Legend Pisa a tremer por todo lado. Parece que estava a dar um ataque hipilético. E então fomos lá. E eu falei com eles. E decidi então admitir que estava a fazer os vídeos fake. Porque fiz alguns vídeos fake. Não tem nada de mal. Não é crime nenhum. Mas a minha vontade era foder-lhe logo as veiças. Mas pronto. Não aconteceu dessa vez. Pode ser que aconteça agora quando a gente se vir por aí. Porque já mete realmente no ojo essas merdinhas. Esse pessoal de Youtube é muito do Twitch. O cara é muito tóxico. A falar. É muito tóxico. Não é assim que se diz. A falar. É o caralho. Falar é pessoalmente. Agora essas merdas atrás do ecrã. Cria o teu conteúdo. Tem ideias. Faz a tua cena. E ninguém te chateia. Portanto. É isto que eu tenho a dizer aqui nesta live. Vai começar a haver lives na Twitch. Vou fazer umas cenas de treinos. Vou fazer umas cenas. Enfim. Já estava a começar a Twitch há muito tempo. Não queria começar com este motivo. Nem com este assunto. Mas pronto. Teve que ser. Porque esse lingo de pássaro já mete no ojo. E realmente a minha saiu. E voltava a dizer o mesmo. Sim. Claro. Porque eu não estou a... Não é a minha saiu. Eu disse o que é que lhe ia fazer. E voltava a dizer o mesmo. Porque se ele se cruzar comigo em algum lado. É isso que lhe vai acontecer. Se ele não disser as merdas que diz nas lives. É isso que lhe vai acontecer. Se calhar até piora. Ele e os amiguinhos dele. As namoradas. Esqueci. As namoradas que depois da live devem andar lá. É isso que eu acho. Eu, meu pai e toda a gente aqui. É isso que a gente acha. Mas é isso pessoal. É isso que eu tinha a dizer sobre esse lingo de pássaro. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou mostrar a minha grande conquista no domingo. Talvez às 14 horas lance o vídeo. Ou meio-dia. Meio-dia às 14. Vou ver. A melhor hora. É uma cena mesmo que o pai vai deixar de boca aberta. E era isto que eu tinha para dizer. Ningo de pássaro. Boa continuação aí de... Pronto. Cortar na casaca. Que é o que tu sabes fazer. E rir-te dos outros. Porque tu não tens qualquer tipo de valor. Então vais-te rir dos outros. Então é isso. Boa continuação aí. Continua aí a tua live. Agora reagis à minha live. Que é o que tu sabes fazer. Nem sei falar como ele. Um gajo não percebe nada. Talvez 10 minutos percebe um. Mas é isso. Pessoal. Espero que tenham gostado desta live. Se não gostaram também tomo-me a cagar. Vai começar a ver aí conteúdo na Twitch. Subscrevam aí. É isso que eu tenho a dizer. Um grande abraço a todos. Espero que estejam bem. Que fiquem bem. Sempre positivos. Às vezes um gajo perde a paciência. É normal. E eu agora vou cagar para este assunto. Podem-me dar todo o oito que quiserem que eu não vou responder. Estou-me a cagar. Quer dizer. Nem o vou ver se quer. Ele nem vai aparecer nos comentários. Portanto. É isso. Vou estar aqui focado na minha grande conquista. Vou usufruir. Vou lançar os meus vídeos. Depois vai começar a aparecer conteúdo diário. Vou fazer lives na Twitch. Se calhar também diárias. E quem quiser ver. Quem não quiser não ver. É tão simples quanto isso. Em qualquer plataforma. Por exemplo. Eu nunca ia ver uma live de um ninho de pássaro. Ele podia fazer 5 mil lives. Que eu nunca ia ver nenhuma. Nunca vi nenhuma. Nunca vi nenhum vídeo a falar mal de mim. Sete trechos que as pessoas me mandam no Instagram. Porque não o vi. Porque se eu o visse se calhar já tinha reagido cabeça quente. Quem me conhece sabe que eu bato mal. Já tive bastantes problemas com isso. De bater mal a cabeça. E eu sou assim. Portanto. Quem gosta gosta. Quem não gosta não gosta. Não obrigo ninguém. O meu conteúdo vai continuar a aparecer. E para ti nenhum de pássaro. Pá. Dá-te uma pizza na boca. É o que tu gostas. Mas não pode ser. Até à próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.